e fala galera do canal ww em geral aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo galera sejam bem-vindos a mais um long news para falar sobre as principais notícias do dia então sem mais delongas você deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito acesse os patrocinadores do canal a team celebre link na descrição desse vídeo para você conferir treinamento de boxe my tag para crianças e adolescentes tá e confira também o plano do ano seja mesmo do canal plano de midcard aí você tem um plano de pics de 2,80 disponível aí no midcard é eu falei o inverso né Enfim o PIX é esse que aí com o de oizem eu mando comprova aqui no mês meio para poder entrar em contato tá seguinte pessoal o coach Rhodes tá sendo aí anunciado que deverá estar participando do money the bank dos homens esse ano né é tá sendo relatado que a ww planeja isso para ele para o money the bank dessa edição que vai ser em londres então ele não deverá ter uma outra luta no money the bank pay-per-view e sim participado da disputa da pasta isso indica algumas coisas né indica por exemplo que a rivalidade dele com o lesnar pode no mínimo pausar né eu digo no mínimo pausar porque ele pode perder para o lesnar e aí tentar seguir em frente ganhar o money the bank ao invés de querer uma luta com o lesnar né é ou ele pode simplesmente vencer o lesnar e por isso que ele já consegui na sequência ir para o money the bank disputar a pasta porque já não precisa mais ter um outro combate com o lesnar porque o lesnar já terá superado veremos olha porque ele venceu o lesnar é aquilo tá com o braço quebrado o Cody Rhodes vai conseguir ter esse efeito de vencer o fucking brock lasnar com o braço quebrado pode acontecer né mas aí depois disso vai criar aí um precedente de que olha ninguém derrota Cody Rhodes né então é um perigo que acontecerá nesse sábado meus amigos é um perigo agora participando do money the bank vocês acreditam aí que ele tem chance de vencer depois de ter batido na trave já outras vezes e aí é inclusive uma forma de ele poder furar as brandes né E quem sabe atrás do Roman Reigns ao invés de ir atrás do título mundial peso pesado que ele teria a pasta e a pasta e pode escolher o título que ele quer na hora que ele quer contra quem ele quiser né bom é sobre money the bank também tá sendo relatado aí que o Logan Paul é outro que vem sendo cogitado para participar da edição desse ano de 2023 é o Logan Paul aí que renovou o contrato com a WWE parece que essa vez é um são dois anos aí de contrato né então vai trabalhar esse ano vai trabalhar um que vem na companhia né vai varar mais duas vezes somente né somado ao fato de ter participado dessa última e da anterior vão ser quatro as somente seguidas que o local vai estar trabalhando provavelmente se nenhuma lesão aconteceu algum imprevisto é e aí o mãe de bem que ele já se torna já um potencial participante eu não acho que ele será o vencedor da pasta do money the bank tipo assim eu até acho que pela renovação que ele teve se ele talvez ser um lutador mais presente em algum momento em algum semestre sei lá do Raw Rumble a WrestleMania ele pode sim ser campeão de um título de midcard um título de tags por exemplo agora título principal para ele não dá né ele precisaria mudar esse contrato dele e aparecer mais vezes agora participar do combate acho que pode ser legal sim ele é um cara aí bastante atlético provavelmente vai tentar fazer alguma coisa de cima da escada para chamar atenção vai trazer um entretenimento bacana aí para esse combate então acho que será interessante se ele tiver adicionado bom se é punk ou Elite ele vai vai participar do Collison vai participar do Collison ou não vai né fica essa dúvida aí no ar já faz de alguns dias porque ele queria o Ace Steel de volta aí não recontrataram ele né parece que havia um impasse mas agora uma outra fonte chegou e disse que sim o seu punk já resolveu já esses impasses que existiam com o Elite eles acordaram e ele estará fazendo parte do Collison é fez um contrato de sigilo né para não revelar nem nada eles querem meio que armar uma surpresa igual quando ele foi retornar né tipo o Wesley aquela surpresa mal contada é porque enchem de referências é aquilo se for anunciado que o show do dia 17 de junho julho acho que é junho né for é em Chicago é o spoiler que o cia-punk estará lá porque eles nunca queiram fazer um show de abertura desse programa em Chicago sem o cia-punk né pedir para o cara tacar pipoca tacar maçã ali em geral que tiver no ringue agora se fizer em outro lugar também não significa que o cia-punk não apareça eles podem aí tá querendo surpreender então opa não vamos fazer em Chicago os caras cara pensei não vai ter cia-punk mas eu sei o punk realmente aparece lá nesse outro lugar e depois achou o seguinte quem sabe eles possam fazer em Chicago né também é uma boa estratégia agora não sei se eles acham interessante é manterem uma surpresa muito grande porque assim eles precisam vender ingressos né então tipo se der a entender que não vai ter cia-punk eles vão vender menos ingressos que poderiam tem várias variáveis né de qualquer forma meus amigos o Hulk Hogan recentemente revelou que foi ele proposto para essa WrestleMania 39 ele fazer um combate pois é o Shane McMahon teria ligado para ele perguntado aí se ele estaria disposto a fazer uma lutinha ele perguntou o que precisaria fazer era basicamente ele só deitar no ringue né eles queriam fazer um negócio meio curto talvez aquilo que teve de Miz e Shane deveria ser entre Hulk Hogan e Shane né e aí o Hulk Hogan disse que precisaria se preparar era um curto tempo e aí falou ó quem sabe ano que vem e ele deixou claro né que ele não fez ainda um combate de despedida e ele estaria aberto para fazer um combate de despedida ele sente que funcionaria que ele gostaria de fazer né e deixou em aberto para a semana 40 e aí vocês acham que encaixa negócio na 40 que já se fala assim de muitas outras despedidas né Será que será a despedida de Hulk Hogan também imagine só do nada Hulk Hogan que já estava parado volta para despedir-se de novo e contra quem combinaria acho que Hulk Hogan Big Show seria um combate que funcionaria talvez para o Hulk Hogan ter como último adversário é o Sina talvez mas é que é meio esquisito Sina e Hogan hoje em dia é o Roman Reigns pois é Roman Reigns é nossa verdade né faz sentido porque o Hogan era tão over quanto ele ali se fazia main event vs WrestleMania seguidamente Reinaldo Longo olha imagine só Hulk Hogan e Roma é bem inesperado e bom tá aí sendo relatado que nesse mês de junho aí que tá chegando a WWE tá preparando uma onda de demissões e eu só tô noticiando isso porque se acontecer pelo menos está avisado antes mas é que eu tô lendo sobre o senhor de onda de demissão já meses né falam que vai ter onda de demissão disso daquilo e no fim das contas não chega nenhuma demissão no máximo funcionários ali internos mas lutadores assim sai quase nenhum né então assim eu não sei até que ponto isso é verdade né É claro que agora depois de a WWE ser comprada normalmente quando a essas negociações alguns funcionários acabam picando a essa mula né mas eu não sei se será o caso mas de qualquer forma tá avisado antes alguém que esteja parado aí esteja sem fazer nada talvez os caras querem fazer meio que um corte de gastos né ó você não serve nem para a China em prova nem para o SmackDown boa sorte nos próximos empreendimentos e ficamos de olho mês que vem a gente vai saber a verdade